Música Saudações, concurseiras, alunos do Alphacom. Eu sou o professor Gustavo Muzzi e estarei com você para mais um bloco de Direito Tributário. Ainda falando sobre limitações constitucionais ao poder de tributar, nós vamos falar agora sobre os princípios constitucionais tributários. O que são esses princípios constitucionais tributários? São regras estabelecidas na Constituição e que devem ser observadas na cobrança e na instituição de tributos. Essas regras devem ser observadas pelo legislador ao fazer a lei, pelo administrador ao aplicar a lei e pelo juiz ao julgar também a lei tributária. Então veja que são princípios que vão permear todo o sistema tributário nacional e devem ser obedecidos por União, Estados e Municípios. Nós podemos dizer que os princípios constitucionais tributários são as principais normas do direito tributário e por isso que eles caem tanto em prova. Estão estabelecidos na Constituição como aquelas regras básicas que todas as leis tributárias devem obedecer e o fiscal, quando vai cobrar o tributo, também deve obedecer e o juiz, quando vai julgar o processo que diz respeito à legislação tributária, também deve obedecer. E quais são esses princípios? Vamos lá. Vamos começar pelo que muitos consideram é a base de todos os outros, que é o princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade? Eu quero ler com você o dispositivo constitucional que trata sobre ele. Está aí na sua tela. Vamos ler juntos. Artigo 150 da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, primeiro, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, o que o princípio da legalidade está proibindo, então? Está proibindo, primeiro, exigir tributo sem lei que o estabeleça. Ou seja, para cobrar um tributo, tem que haver uma lei que preveja. E, além disso, a lei não só tem que prever, fica criado o tributo. Não, não é só isso. Tem que dizer qual que é o fato gerador, qual que é a base de cálculo, a alíquota, quem é o sujeito passivo, ou seja, quem vai ter que pagar o tributo, quem é o sujeito ativo, quem vai poder cobrar. Então, a lei tem que trazer todas essas características que nós chamamos de características essenciais do tributo. Isso tem que estar definido na lei. Além disso, além de não poder cobrar um tributo sem lei que o preveja, também não se pode aumentar um tributo sem lei que também preveja o aumento. Então, tanto a criação como o aumento de tributos devem estar previstos em lei. O princípio da legalidade é considerado o mais antigo dos princípios tributários. Historicamente, ele tem sua origem lá na Inglaterra da Idade Média, lá em 1215, com aquele famoso documento chamado Magna Carta Libertatum. À época, João Sem Terra governava a Inglaterra, o mesmo lá das histórias de Robin Hood. Ele estava substituindo o seu irmão, Ricardo Coração de Leão, que havia ido lutar contra os infiéis na Terra Santa. E, durante vários anos, deixou a Inglaterra nessa sua peleja. E a Inglaterra era governada pelo seu irmão, João Sem Terra, que não era uma pessoa exatamente muito popular. Aliás, a dinastia da família de Ricardo Coração de Leão não era muito popular. E João Sem Terra não era dos governantes mais carismáticos. E, além disso, o que agravou ainda mais a situação é que, devido à guerra prolongada que os exércitos ingleses estavam travando lá no Oriente Médio, o que João Sem Terra precisou fazer para manter os exércitos ingleses? Aumentar os tributos. E quem pagava tributos naquela época eram só os nobres, porque os pobres eram tão pobres que não tinham nem dinheiro para pagar tributos. Na verdade, o que os pobres faziam era trabalhar na terra dos nobres pagando com produtos. Mas quem pagava os tributos mesmo eram os nobres. E aí, o que ocorre? Insatisfeitos com esse aumento de tributos, entre outras coisas, eles chegaram e intimaram o João Sem Terra e disse Olha, rei, ou você aceita essas condições que nós estamos colocando aqui para você, ou então nós vamos tirar você e colocar uma outra família no poder. E aí a gente aprende na escola que, durante a Idade Média, o poder dos ex era bastante limitado. Na verdade, o poder estava bastante desconcentrado, era bastante descentralizado e estava nas mãos dos nobres, cada nobre governava o seu feudo como se fosse um próprio reino. E aí, então, o rei não tinha nem apoio militar para se manter no poder, precisava do apoio dos nobres, acabou aceitando aquelas condições que estavam na Magna Carta. Entre elas, tinha uma cláusula importante que dizia mais ou menos o que diz hoje a nossa Constituição. O rei não poderia criar nem aumentar tributos sem a concordância do parlamento. Quer dizer, parlamento, à época, era a concordância dos nobres, que eram eles que tinham assento no parlamento. E essa disposição de direito tributário acabou passando para praticamente todas as Constituições atuais, as Constituições modernas. Então, elas prevêem que quem pode autorizar a criação de um tributo ou autorizar o seu aumento é somente o poder legislativo. Por quê? Porque é no poder legislativo que estão os representantes do povo. Aqueles que foram eleitos representando os mais diversos segmentos sociais ou os mais diversos rincões do território. Então, eles têm condições de representar melhor a legitimidade do poder do povo. Em outras palavras, o princípio da legalidade está dizendo, olha, um tributo só poderá ser criado ou aumentado com a concordância do próprio povo. Agora, nós temos algumas exceções importantes que eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui você precisa aguardar. Em relação à criação, não há exceção. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo tributo tem que ser criado por lei. Não tem exceção, professor? Não tem exceção. Todo tributo tem que ser criado por lei. Essa lei, mais à frente nós vamos falar mais detalhadamente sobre lei tributária, ela não precisa ser uma lei ordinária ou uma lei complementar. Pode ser uma medida provisória, por exemplo. Então, lei está aqui no sentido amplo. Mas tem que ser um documento que passe pelo poder legislativo. Não pode ser uma criação exclusiva do poder executivo. Então, em relação à criação, não tem exceção. Todos os tributos têm que ser criados por lei. Agora, em relação ao aumento, há exceções. Essas exceções são importantes. Existem alguns tributos que, mesmo tendo que ser criados por lei, eles podem ser aumentados por ato do poder executivo. São esses quatro aqui. O aumento pode se dar por ato do executivo. Só que a Constituição diz que isso pode ser feito nos limites e na forma estabelecida pela lei. Quer dizer, o poder legislativo vai traçar limites. Por exemplo, vai dizer que o imposto de importação pode ser alterado de 0% até 30% pelo poder executivo. E dentro dessa margem, o poder executivo é livre para aumentar ou diminuir. E quais são os quatro tributos que podem ser aumentados, os quatro impostos que podem ser aumentados por ato do poder executivo? Não precisando de concordância do poder legislativo. Nós temos o imposto de importação, o irmão dele, o imposto de exportação, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF. Todos esses aqui são o que nós chamamos de impostos extrafiscais. O que são impostos extrafiscais? São impostos cuja principal função para o governo não é angariar recursos. A principal função desses impostos não é fazer com que o governo arrecade. Não, a principal função, qual que é então, professor? É prover ao governo mecanismos para intervir na economia. Então, quando o governo cobre imposto de importação de determinado produto para ele entrar aqui no país, a intenção do governo não é simplesmente arrecadar mais. É claro, tudo que arrecadar mais é bem-vindo para o governo. Mas a intenção principal não é essa. A intenção principal, o que é? É segurar um pouco, barrar a entrada desse produto para não prejudicar a indústria nacional. Porque senão, se você deixa os produtos importados entrarem sem limitação, sem restrição, isso poderia prejudicar a indústria nacional. O imposto de exportação é a mesma coisa. Quando o governo cobre imposto de exportação, ele está, na verdade, querendo desincentivar a exportação de alguma coisa. Então, ele cobre imposto de exportação, por exemplo, sobre o algodão, porque a intenção dele é que esse algodão seja vendido aqui no mercado interno e não seja exportado. E mesma coisa em relação ao IPI e o IOF. O IOF também se fica muito claro. Quando o governo, por exemplo, quer reduzir o consumo, porque acha que a inflação está muito alta, porque as pessoas estão comprando muito, a demanda está muito alta, o preço está subindo. O que o governo faz? Aumenta o IOF. E aí os juros ficam mais altos, os financiamentos ficam mais caros, as pessoas compram menos. Ou o contrário, ele quer incentivar o consumo, ele reduz o IOF. Então, veja que são tributos, são impostos, que têm uma atuação extrafiscal. Eles precisam ser aplicados rapidamente. A indústria nacional está sofrendo, por exemplo, porque estão entrando determinados produtos importados em demasia. Muitas vezes não dá tempo de você apresentar um projeto de lei para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai discutir, vai aprovar, vota na Câmara, vota no Senado e depois volta para o presidente da República sancionar. Até lá o estrago já pode estar feito. Então, a Constituição entendeu que no caso desses quatro impostos, o Poder Executivo não precisa de lei para aumentar as suas alíquotas. Vai ter que ter, sim, uma lei que vai definir limites. Qual o máximo que o Poder Executivo pode aumentar. E, eventualmente, impondo algumas condições. Mas, dentro desses limites, o Poder Executivo é livre para diminuir e aumentá-los à vontade, de acordo com as necessidades da economia. Então, guarde repetindo. Em relação à criação de tributos, não há exceção em relação ao princípio da legalidade. Todos precisam ser criados por lei. Em relação ao aumento, a regra é que o imposto precisa de lei para ser aumentado. Só pode ser aumentado por meio de lei. E aí, aumentar o imposto não é só aumentar a alíquota, não. É também, por exemplo, mexer na base de cálculo, de forma a torná-lo mais oneroso. De qualquer forma, normalmente, a regra é que o imposto precisa de lei para ser aumentado. Exceções, essas quatro. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, não necessitam de lei para serem aumentados, podem ser aumentados por ato do Executivo, dentro dos limites estabelecidos em alguma lei. Segundo em princípio importante, que talvez aí esteja em pé de igualdade, em termos de importância para o direito tributário, em relação ao princípio da legalidade, é o princípio da anterioridade, que divide-se, na verdade, em dois outros princípios, ou dois subprincípios. Nós temos o princípio da anterioridade comum e o princípio da anterioridade nonagesimal. O que diz o princípio da anterioridade comum? Que foi o primeiro dos princípios a serem criados. Ele foi criado antes do princípio da anterioridade nonagesimal. Antigamente, na nossa Constituição, só tinha esse da anterioridade comum. E o que ele diz? Ele diz o seguinte, nenhum tributo pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei que o aumentou que o criou ou aumentou? Que criou ou aumentou? Já vou explicar isso. criou, criou, criou ou aumentou. Então, o que ele está dizendo aí, gente? O princípio, o que ele está dizendo aí para você? O princípio da anterioridade comum. Está dizendo o seguinte, olha, foi publicada nesse ano, exercício financeiro é o mesmo que ano, tá? Exercício financeiro é ano. Então, o tributo foi criado, por exemplo, no dia 15 de julho de 2014. Vamos imaginar isso. Se ele foi criado nesse dia, 15 de julho de 2014, ele só pode ser cobrado a partir de janeiro do ano seguinte. O tributo não pode ser cobrado no mesmo ano em que ele foi criado. E se a lei aumentar o tributo, aquele aumento só vai valer também a partir do ano seguinte. Então, se o aumento do tributo ocorreu no dia 15 de março de 2013, o novo valor só pode ser cobrado a partir de janeiro de 2014, tá? Você só pode cobrar a partir do ano seguinte da lei que criou ou aumentou. Muito bem. Isso, qual que é o objetivo? É dar uma garantia ao contribuinte de que ele não será pego de surpresa. O objetivo é esse. Preparar um contribuinte, ele sabe que aumentou o tributo, mas que dali alguns dias ou dali alguns meses só que ele vai ter que pagar isso com aumento. Isso, então, dá ele tempo para se preparar. Isso aqui é muito bom, só que não resolve o problema. Por quê? Porque ocorria muito com alguns tributos o seguinte, chegava no final do ano, isso ocorria muito depois de eleição, passou a eleição, durante a eleição o governo não fala nada de aumento de imposto, aí passou a eleição, lá para novembro, dezembro, às vezes até depois do Natal e antes do Ano Novo, o governo ia lá e aumentava o imposto na última semana do ano. E aí, já começava a valer a partir da próxima semana, porque veja, o que o princípio da anterioridade comum proibia e proíbe, é que você cobre no mesmo ano. Então, se eu aumento o tributo no dia 31 de dezembro de um ano, eu posso cobrar a partir do dia seguinte? Posso, já estou no outro ano. E é claro que não era esse o objetivo da norma, era dar um tempo para o contribuinte preparar-se para o pagamento. Então, o que fizeram? Alteraram a Constituição dizendo o seguinte, além de respeitar esse princípio, esse princípio continua sendo obrigatório para a maioria dos tributos, além disso, tem que obedecer um outro princípio da anterioridade, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, também chamado de noventena. Às vezes, vocês vão ver esse nome, noventena e anterioridade nonagesimal é a mesma coisa. E o que diz o princípio da anterioridade nonagesimal? Ele diz o seguinte, nenhum tributo pode ser cobrado antes de decorridos noventa dias, daí o seu nome, princípio da anterioridade nonagesimal, antes decorridos noventa dias da publicação da lei que ou criou ou aumentou. Então, o que ele está buscando aí? Dar uma garantia maior ao contribuinte. Olha, não só não vai poder ser cobrado no mesmo ano, como também não pode ser cobrado antes de noventa dias da publicação da lei, após a publicação da lei, para evitar aquela situação que eu disse para você. Chega em 31 de dezembro do ano X1, o governo aumenta a alíquota do imposto. Ele dizia, vai valer a partir de amanhã, porque amanhã já é um ano novo. Agora não pode mais. Se ele aumentar no dia 31 de dezembro do ano X1, ele não vai poder cobrar mais em janeiro do ano X2, porque ele vai ter que esperar 90 dias. Tem que obedecer sempre os dois ao mesmo tempo. Quer dizer, sempre não, nós vamos dizer que tem exceções. Mas, em princípio, tem que obedecer aos dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se um tributo é criado em abril de 2014, vai poder ser cobrado a partir de quando? A partir de janeiro de 2015. Por quê? Porque não pode ser cobrado no mesmo ano e tem que ser cobrado depois de 90 dias. Então, janeiro de 2015. O tributo foi aumentado no dia 31 de dezembro de 2014. Vai poder ser cobrado a partir de que dia? Ah, professor, para obedecer o princípio da anterioridade comum tem que ser a partir do ano seguinte. Nós estamos em 31 de dezembro, pode a partir do dia seguinte. Segundo esse princípio, sim. Mas vamos ver se obedece o segundo. Para obedecer o segundo, tem que esperar pelo menos 90 dias. Então, não posso cobrar no dia seguinte. Vou ter que contar 90 dias a partir de 31 de dezembro de 2014. Portanto, eu vou poder cobrar lá para o final de março, depois de 90 dias. Talvez lá no último dia ou no penúltimo dia de março. Então, como regra geral, tem que obedecer os dois ao mesmo tempo. Agora, isso é a regra geral. Por quê? Porque existem exceções? Muitas. Que é o que eu vou trazer aqui para você agora. Eu coloquei um quadro, é o mesmo quadro que você tem aí no material, que traz as exceções em relação ao princípio da anterioridade, tanto comum como nonagesimal. Os impostos, os tributos que não estiverem é que não são exceções. Eles se submetem à regra geral. Exemplo, o ICMS não está aqui, o ISS não está aqui e outros tributos, o ITCMD, o ITBI. E por que que eles não estão? Porque eles não são exceções. Eles têm que submeter os dois ao mesmo tempo. Agora, esses aqui ou são exceções ao princípio da anterioridade comum, ou são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou são exceções aos dois. Se eles forem exceção ao princípio da anterioridade comum, quer dizer que eles podem ser cobrados no mesmo ano. Se eles forem exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, quer dizer que eles podem ser cobrados antes de 90 dias. E aí eu separei aqui para ajudar a organizar essas ideias. Esses primeiros, cinco, daqui, para cima, são impostos que não se submetem a nenhum dos princípios da anterioridade, nem comum, nem nonagesimal. Então, quais são eles? Imposto de importação. Não se submete nem princípio da anterioridade comum, nem nonagesimal. quer dizer o seguinte, que se o governo aumenta a alíquota do imposto de importação hoje, ele pode cobrar a partir de amanhã? Pode. É o que a gente fala que são os impostos pagajá. O governo aumenta ou cria, já pode ser cobrado imediatamente, porque não se submete a esses princípios da anterioridade. O imposto de exportação, a mesma coisa. O IOF, a mesma coisa. Impostos extraordinários. Que impostos extraordinários são esses? Toma cuidado, não são aqueles impostos de competência residual, não, da União, que aqueles se submetem, aqueles que a União pode criar por conta própria. Aqui são os impostos extraordinários de guerra. Aqueles impostos que a União pode criar em época de guerra. e aí é claro que não dá para esperar também para cobrá-los. É uma situação de perigo. Então a União pode cobrá-los imediatamente. E o empréstimo compulsório, mas somente quando for para fazer frente a despesas com calamidade pública ou guerra externa ou sua iminência. Por quê? Porque você sabe que o empréstimo compulsório pode ser instituído em duas situações. Para fazer frente a despesas com calamidade pública ou guerra e para atender a despesas com investimento urgente e de relevante interesse nacional. Se for empréstimo compulsório para atender calamidade pública ou guerra, aí é urgente e não submete nem ao princípio da anterioridade comum nem ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então quer dizer que esses cinco aqui que eu acabei de falar com você, eles podem ser cobrados imediatamente. Muito bem. Aí nós temos o IPI. O IPI e as contribuições sociais. Aqui, ó. é uma outra categoria. O imposto sobre produtos industrializados e as contribuições sociais não se submetem ao princípio da anterioridade comum. O que quer dizer isso? Eles podem ser cobrados no mesmo ano em que criados ou aumentados? Sim, porque não se submete ao princípio da anterioridade comum. Mas se submetem ao princípio da anterioridade nonagesimal. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o governo aumenta a alíquota do IPI, ele pode cobrar no mesmo ano, mas não pode cobrar antes de decorridos 90 dias. Aliás, algum tempo atrás o governo tentou fazer isso. Aumentou o IPI dos carros importados e disse que valia imediatamente. E aí os contribuintes foram na justiça e ganharam fácil, fácil. O STF disse, olha, a Constituição diz isso, não sou eu que estou dizendo. O IPI tem que esperar 90 dias. Não pode aplicar imediatamente. No caso das contribuições sociais, também a mesma coisa. O governo aumenta a alíquota, por exemplo, de contribuição para o INSS. Pode exigir isso a partir de quanto tempo? A partir de 90 dias. Mesmo que seja dentro do mesmo ano. Já no caso do imposto de renda, tanto o imposto de renda pessoa física como o imposto de renda pessoa jurídica, é o contrário. Ele se submete ao princípio da anterioridade comum. O que quer dizer isso? quer dizer que no caso do imposto de renda, o governo pode, então, aumentar o imposto em 31 de janeiro e cobrar, aliás, em 31 de dezembro e cobrar em 1º de janeiro? Pode. No dia seguinte? Pode. Porque não pode cobrar no mesmo ano. Mas, por outro lado, não precisa esperar os 90 dias. Isso aqui é importante, é cobrado muito em provas aí onde cai direito tributário, principalmente em concurso na carreira fiscal. Guardar essas exceções ao princípio da anterioridade. Vamos, então, para a questão que está aí na tela e eu quero fazer junto com você. Com relação aos princípios gerais do direito tributário, leia o excerto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche o correto e, respectivamente, as lacunas. O IPI, embora não se submeta, tan, 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 está sujeito, tan, tan, tan. Ou seja, a regra jurídica que cria nova hipótese de incidência ou, de qualquer forma, o aumenta, ainda que apenas dentro dos limites da lei, só entre em vigor, tan, 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 depois de, tan, tan, tan. E aí, qual que é a alternativa que preenche corretamente essas quatro lacunas do texto? A alternativa A, B, C, D ou E, que você tem aí com você? É a alternativa A. Olha como é que fica certinho aí. O IPI, embora não se submeta ao princípio da legalidade, está falando que ele não se submete ao princípio da legalidade em relação ao aumento, obviamente, está sujeito ao da anterioridade. Ou seja, a regra que cria nova hipótese de incidência ou, de qualquer forma, aumenta, ainda que apenas entre os limites da lei, só entra em vigor 90 dias depois de publicada. Talvez você possa ter uma dúvida aí, porque quando fala de anterioridade, não diz se é comum ou nonagesimal, mas o princípio da anterioridade se desdobra nos dois. Na verdade, ele se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, talvez, a única dúvida que possa ter surgido é isso. Até porque, se você for testar as outras alternativas, você vai ver que não encaixa, ela não condiz com as características do IPI, que nós já vimos. Tem que ser criado por lei, mas pode ser aumentado por meio de ato do Poder Executivo, se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas não se submete ao princípio da anterioridade comum. É isso aí, meu cara. Até a próxima.